Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, muito bom domingo, afinal é dia de Atlético, é dia de Furacão, Furacão volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro depois daquela classificação maravilhosa contra a LIDU, né? É aquela velha história, olha, é o cara que trabalha o ano inteiro, trabalha o ano inteiro, trabalha o ano inteiro pra ter aquele final de semana na praia, aquele final de semana de férias gostoso, só que ele tem que voltar a trabalhar, o Atlético tem que voltar a realidade, o Campeonato Brasileiro tá ficando muito de lado, tá na hora do Furacão olhar e falar o seguinte, minha gente, voltei, quero ficar sim nos primeiros lugares da tabela, num lugar mais alto que o Atlético possa chegar, não sei se o Atlético vai conseguir o G4, não sei se o Atlético vai conseguir brigar pelo título, mas acredito que é um Atlético que vai estar sempre competindo pra estar ali no G6, né? Afinal, são 16 rodadas seguidas no G6, pelo menos até a hora da gente estar gravando esse vídeo, o Atlético continua lá, então acredito que ninguém vai querer sair desse cenário de conforto, né? Quando você tá no G6 Campeonato Brasileiro, é conforto, é onde todo mundo quer estar, óbvio, o que importa é estar no G6 lá na reta final, sabe? Onde o Atlético tem que voltar pra Libertadores, eu não vou falar, ah, o Atlético deve, o Atlético tem que voltar pra Libertadores, então acredito que você passar cada vez mais rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro é muito importante, o Antônio Oliveira já quadriplicou as rodadas que o Thiago Nunes conseguiu ficar no G6, sabe? Thiago Nunes em 55 rodadas conseguiu ficar apenas 4 entre esses melhores times do Campeonato, então é mais um indício aí que o trabalho do Antônio vem sendo muito bem feito e o Antônio Oliveira vai ter uma missão neste domingo que é derrotar o Corinthians, derrotar o Corinthians e Silvinho e é um ponto muito interessante desse jogo, cara, porque eu acho que é o jogo daquele cara deslumbrado, aquele cara que já teve muito dinheiro e não aceita que perdeu dinheiro, sabe? E não aceita que tá vivendo outra realidade comparado com um time que sabe muito bem quanto pode e o que pode. Eu acho que o Corinthians, ele passa uma falsa impressão de time muito bem sucedido, de time rico, de time com condição de contratar jogadores como Renato Augusto e Juliano, que são realmente jogadores que ultrapassam o limite ali do equilíbrio. Vamos ser sinceros, cara? Vamos fazer uma análise sincera. Renato Augusto é um jogador de nível de seleção brasileira. A última vez que a seleção brasileira encantou foi com o Renato Augusto e um time titular. Renato Augusto, Paulinho e Casimiro, sabe? Você tem o Juliano também que é um jogador que também já frequentou a seleção brasileira. Então você olha assim e você fala, caramba, esses caras mudam o nível do Corinthians e realmente mudam. Não é um Corinthians que já foi muito frágil ao longo dessa temporada. É um Corinthians mais encorpado, é um Corinthians com mais referências, sabe? Mas eu fico pensando. Muitos torcedores do Atlético amariam se o Atlético seguisse essa estratégia. Devendo a base, devendo aos funcionários, devendo aos jogadores, mas ali com jogadores estrelados. Porque eu acho que poucos sabem como o Juliano joga, poucos sabem como o Renato Augusto joga. A questão é o gostinho, é o prazer, é o sabor de ter esses nomes vestindo a camisa do seu time. Óbvio que isso influencia demais. Mas eu acho que isso é muito pequeno dentro de tanta coisa que você precisa ter no futebol brasileiro hoje para ser bem sucedido. A gente ainda vai falar nesse vídeo sobre o modelo de jogo, sobre efetividade de trabalho. Eu só não quero que a torcida do Atlético se frustre só por essa questão de vaidade, sabe? A vaidade no futebol é muito pequena. A vaidade de futebol não tem que ser levada em consideração em meio a uma temporada que tanta coisa boa está acontecendo no furacão. É um Corinthians que contrata um Renato Augusto e um Atlético contrata um Terange, sabe? Óbvio que o Renato Augusto tem tudo para jogar bem mais do que alterante. Mas a gente faz o que a gente pode. Sabendo essas limitações dentro e fora de campo são muito importantes. Então eu acho que esse jogo tem essa tônica assim de um Atlético cada vez mais cresce e desempenha um papel de relevância no futebol brasileiro e um Corinthians que ganhou bastante ao longo da década, realmente ganhou, mas gastou bastante e agora está difícil atender todos os compromissos financeiros que não são poucos, sabe? Enquanto o Atlético fala de superávit e também atender à exigência que a torcida botou. A torcida do Corinthians não está acostumada a anos de mediocridade. Quando eu falo mediocridade, anos na média. Sempre querem mais, mais, mais. Mas nem sempre o clube pode oferecer porque em algum momento não soube lidar com sua limitação. Mas agora vamos falar de campo e bola? Sempre lembrando aqui dos nossos patrocinadores Burger Bun. Cara, quer ver bacon? Quer ver queijo? Quer ver um hambúrguer gostoso? Liga para Burger Bun. Faz um pedido no iFood nesse domingo de futebol. Também a gente pode falar de Evolução Pisos. A melhor roja de pisos de todo o Paraná, lá de Ponta Grossa, mas atende aqui em Curitiba também. Tem o Arnubac dando a mentoria de direito, ajudando jovens profissionais dessa área que é tão competitiva. Então tem vários patrocinadores aí. Só passar as melhores taxas do mercado se você quer investir o seu dinheiro com a aula do consórcio, sabe? Então são vários caminhos aqui que eu posso ajudar vocês. Ah, é caminho de pedir um hambúrguer gostoso, de te ajudar na hora de investir seu dinheiro, na hora de lhe ajudar você a reformar o seu negócio, a sua casa. Então vem comigo que os patrocinadores são velhíssimos. As tágias vão estar passando aqui, beleza? Então acho que a gente precisa falar desse jogo campo e bola, né? Porque a gente já trouxe o elemento de fora, agora é o campo e bola. Atlético deve poupar alguns jogadores, eu acho justo poupar alguns jogadores, eu acho que é pra exaltar o Atlético estar optando pelo mistão. A gente aqui nesse canal faz campanha há muito tempo pro que o mistão seja consolidado no Atlético. Ah, Tiago, o que é um mistão? Mistão é isso, é você equilibrar melhor. Você quer poupar jogadores? Você poupa jogadores. Mas você também bota alguns titulares pra dar um grau de competitividade maior, sabe? Não é botar todos os titulares no segundo tempo, porque aí você quer mudar uma rotação do jogo, já começa o seu jogo pré-disposto ali a ter uma competitividade desde o início, sabe? O Atlético deve ter, por exemplo, Carlos Eduardo e Fernando Canezinho nos lados. Eu acho que isso é uma boa notícia, mas não ofensivamente. Ah, Tiago, mas você tá falando de meias. Tô falando de meias, tô falando de jogadores que jogam mais avançado. Óbvio que eu tô falando disso, mas tô falando de dois jogadores com uma recomposição muito boa. Ano passado a gente não tomava tantos gols, muito por essa recomposição, por essa capacidade de pressão, essa capacidade de diminuir o espaço dos dois. Óbvio, não são grandes craques, mas eu acho que eles podem nos oferecer um pouquinho dessa resistência, incomodar mais um pouquinho os adversários. A gente vai precisar. O Corinthians com o Renato Augusto e o Juliano, se os dois jogarem, realmente vai querer ficar mais com a bola. Eu acho que a entrada de Eric é como volante ali no lugar do Richard, que não pode jogar porque pertence ao Corinthians. É outra boa notícia, sabe? O Eric é um jogador que precisa dessa sequência. O Eric entra muito bem contra a LDU, faz por merecer. Jogador dinâmico, jogador com boa leitura, jogador com capacidade de tomar conta daquele meio campo, sabe? O Cristian deve ser poupado, talvez Eric e Cittadini formem uma dupla que se complementa muito bem. Pra quem não lembra, o Atlético foi jogar contra o Corinthians e Itaquera em 2019. Se eu não me engano, os gols foram de Eric e Cittadini. O Cittadini eu tenho certeza que é um passe cruzado ali do Tony Anderson. Cittadini pega e faz. Ou Cittadini dá assistência, mas eu acho que ele faz o gol e eu acho que o Eric faz o gol nesse jogo também. Então, se apegar nessa boa sorte. Acho que na lateral direita a situação do Kelvin vai ter o canezinho pra proteger ele, mas a gente precisa de uma postura melhor do Kelvin. Uma postura de se apresentar mais, de ser uma arma ofensiva mais presente pro Atlético. Porque o Atlético vai precisar atacar por ele esse lado direito. E é um lado esquerdo da defesa do Corinthians que o Fábio Santos também não marca tão bem. Então, mais uma oportunidade pro Kelvin mostrar seu futebol. Eu acho que o Bissoli ter sequência assim como o Eric é muito importante pra dar mais confiança ao jogador. Vai que marca um gol contra o Corinthians. Ano passado o Bissoli não conseguiu marcar nenhumzinho no campeonato brasileiro. Então, acho que completaria a lista de competições e gols. O Bissoli já marcou no Paranense. O Bissoli já marcou na Libertadores. O Bissoli já marcou na Sul-Americana. O Bissoli já marcou na Copa do Brasil. Agora tá faltando esse joguinho aí contra o Corinthians pra ele acabar com essa lenda aí que ele não faz gol no campeonato brasileiro. Lembrando também que o Atlético pode ficar numa posição de bastante conforto se ganhar o jogo. Vai pra 26 pontos, né? A gente sempre falou aqui no canal de uma projeção de 30 a 35. Se coloca ali possível realizar essa projeção. É um Atlético que faz um primeiro turno bem melhor. Levando em consideração que a gente tá disputando um campeonato brasileiro bem melhor. E ele é muito motivado, né? Eu acho que o time se vinha baqueado de derrotas em sequência. Resultados não tão bons em sequência. Dessa vez a situação é um pouquinho diferente. O time vem mais confiante. Os jogadores vêm mais confiantes. O jogo na arena sempre é um jogo que o Atlético ele se coloca de maneira como protagonista do jogo. Como o famoso dono da bola, né? Então acredito que a gente tenha tudo pra presenciar um bom jogo do Atlético. Torcer, né, cara? Torcer pro Atlético se reacostumar com vitórias, com bons jogos. E como eu falei, tem algumas entradas interessantes aí nesse time pra esse confronto de finalmente uma história, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!